Essa foto vai ficar bem aqui. Essa foto tá irada. A Lulu é uma fofa. Amei. Oi, galera. Oi, Flor. Já soube da novidade? A dona Leocádia disse que você pode ficar. Que linda. É, eu já sei. Mas tudo que aconteceu hoje... Só serviu pra entender melhor o que eu tô sentindo. Como assim, Flor? Eu não consigo viver longe dos animais. Da fazenda, das árvores, dos meus pais. Tá doendo muito. Poxa, mas o que aconteceu? O nome disse a saudade, galera. Meu lugar é lá com eles. Tem certeza? A gente vai sentir tanto a sua falta. Eu também vou. Mas vocês podem me visitar sempre que vocês quiserem na fazenda. Poxa, mas a gente vai sentir saudade. Eu também. Mas... A minha capa vai ficar bem aqui. Pera. Agora sim. Cuidem bem dela. E deem só pra uma boa detetive, hein? Pode deixar. Mas a gente tem certeza que não vai aparecer ninguém com seu faro. Ou com seu dedo verde. Obrigada por tudo, galera. Eu adorei investigar com vocês. Vamos, filho. Sua mãe vai buscar a gente lá na rodoviária. Tia Cici, C.V. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. Eu aprendi tanta coisa. Eu fiz os melhores amigos. E eu vou lembrar de vocês todos os dias na fazenda, tá? A gente também, hein? Com certeza. Ai, florzinha querida. Sua minhoquinha danadinha. Você sabe que você pode voltar sempre que quiser, né? Vai ter sempre um colchãozinho lá em casa pra tu. É. E ó, assim que a gente tiver uma falguinha, a gente vai na fazenda pra visitar vocês. É. Vamos sim. Quem deixou... Você ir embora desse prédio. Hein? Eu só queria que a codorna fosse. Eu sei, dona Leocádia. Mas um dia o Lulu vai, eu vou também. E eu volto pra visitar. Veste, pulga, pirralha. Quirinho. Eu vou sentir saudade de você. Ah, eu tô de boa. Esse prédio não será o mesmo sem você. Severino, muito obrigado por tudo. Espero vocês lá na fazenda. É. Eu também estou convidada? Claro. A senhora também tá convidada. Ô, seu José Laranjeira, olha aqui, nós vamos mesmo. A gente vai ser pra aí. É, mas lá é só pra quem gosta de bicho, viu, dona Leocádia? É, quem sabe um dia, né? O teu baldo me leva daqui, que eu não vou aguentar me despedindo. Bom, boa viagem pra vocês, né? E olha, a casa vai estar sempre aberta pra sua volta. Volta logo. Espera, Flor! Você ir embora sem se despedir de mim? Da gente? Desculpa, meninas. Foi a correria, já tá quase na hora do ônibus. Não, mas... Eu tenho certeza que ainda dá tempo de uma última música. O Max e o Zeca estão esperando a gente lá no pátio. Tá frio, tá frio, tá frio, tá... Vamos nessa. Vamos nessa. É... Vamos nessa. Uma vez detetive, detetive para sempre. Uma vez detetive, detetive para sempre. Uma vez detetive, detetive para sempre. E essa foi mais uma missão para... Os viva e tíveis. Os viva e tíveis. Os floridos detetive do prédio azul! Uhul! 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 Pitomba! 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 Cadê você? Calma, filha. A sua querida já vai aparecer. Que estranho. Ela devia voltar para mim. Nosso viva nunca falha. Pitomba! 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 Ah, o Zeca e o Max, eles são ótimos em encontrar essas coisas desaparecidas assim. Quem sabe eles não te ajudam. É, eles são ótimos detetives. É. Pode ser. Tá bom, tá bom. Eu vou procurar mais. Pitanga! Não é Pitanga, pai. É Pitomba! Ah, tá. Desculpa. É Pitomba! O que você achou da Mel? Ela deve ter histórias incríveis. Você acha que ela tem poderes de verdade ou só é boa de truque? Ainda não sei bem, mas precisamos investigá-la de perto. E essa caneta sumida parece ser uma boa pista. Temos que encontrá-la e examiná-la o quanto antes. Isso. E essa é mais uma missão para os embatidos invencíveis. Os encantados detetives de Vegas. Onde vocês estavam? Isso aí é uma passagem segreda? Um guassabal? Tipo os que têm palco de magia? Não, 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 não. Aquilo é... Tudo bem. Todo mágico tem seus segredos, né? Gurino espetaculoso, hein? Não é figurino. É capa de detetive. Entendi. Cheia de truques. O que você tá fazendo? Foi mal. É que se a Pitomba estivesse com vocês, teria atendido o meu comando. Vocês têm uma caneta pra me emprestar? Sim. Fiz uma lista de suspeitos. Hum! Essa ideia é muito boa. Valeu pela caneta. Eu provei que você sabe usar bem o pensamento lógico. E o que mais tá na sua lista de suspeitos além de nós? A dona Leocádia, o Teobal e aquelas meninas. Brisa e Berenice. E por onde você quer começar? Bom, a síndica vive confiscando as nossas coisas. Vamos começar por ela, então. Ela parece levar jeito. E usa bem a lógica. Não joguei uma magia por enquanto. Vamos atrás dela. Vamos. E aí? Qual é o próximo passo? As próximas da Elissa são as duas irmãs. Elas ficaram muito curiosas com a Pitomba. É. A Brisa e a Berenice são sempre suspeitas. É. Vamos falar com elas. Crianças? Túbia? Vocês estão mostrando o prédio pra Mel? Bom, é mais ou menos isso, né? A casa Berenice e a Brisa estão em casa? Elas estão sim. Por que vocês não levam a Mel lá em casa? Quem sabe ela brinca com a Brisa? É. Quem sabe? Vai, Mel. Brisa, será que essa nova filha do Severino e da Cici é bruxa, hein? Eu ia adorar ter uma bruxinha da minha idade pra brincar por aqui. Hum. Cuidado, hein? Nada de ficar exibindo seus poderes. A gente não sabe nada sobre ela. Pode ter vindo de um reino inimigo. Ahá. Chegou a nova bruxinha. Vamos ver se você tem poderes mesmo. Você consegue fazer isso? Uau! Meus olhos de muculha. Brisa, o que foi que eu te falei? Brisa, traz o Zeca de volta agora. Ah, tá bom. Volta, volta, sem revolta. Ai, o que que aconteceu? Que truque espetaculoso. Me ensina. Foco, galera. Lembra que temos que encontrar a sua caneta, Mel? É impossível eu esquecer. Pitomba. Pitomba. É... O que que ela tá fazendo? Pitomba não tá aqui, galera. Não. Mas eu deixei bem ali em cima. Quem que será que pegou a sua caneta da gente? Ahá! Eu tava certa. Foram mesmo vocês. Tem doce de leite aqui, igual ao do meu bolo. E isso não é nenhuma ilusão. É, mas a gente não chegou nem perto da poltrona com o seu bolo. Esse rastro pode ser da pessoa que pegou a caneta de vocês. Receberam alguma visita? Hoje, não. Descobrimos que a Brisa e a Belinense pegaram a minha caneta, mas foram roubadas. É, e agora temos que descobrir quem pegou a caneta delas. Galera, olhem só. Tem doce de leite aqui no chão. Tem mais ali. E essas pistas nos levam diretamente pra Casa Bizanço. Pitomba. Pitomba. Pipi. Ai. Olhem. Tem doce de leite aqui nas teclas. Galera, a Pitomba não tá aqui. Eu não acredito que eu vou ficar sem a minha querida caneta. Espere. Eu tô ouvindo alguma coisa. Vai subir de novo mesmo. Por aqui, ó. Pitomba. 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 Até que fim. Achamos você. Hmm. Bonito, hein, Rúbia? Pitomba. Então foi você que pegou a caneta da mel, né? Da mel? Não. Eu peguei a caneta das minhas filhas. Que elas pegaram da mel. É meio assim. Quer ver? Uau! Quer dizer então que você é uma das nossas? Ela é das nossas Agora é hora de trocar as meias chulezentas Jura de Deus, jura de Deus Bem-vindo ao nosso clubinho